A compra de uniformes escolares da Rede Municipal de Ensino de São Paulo será feita via aplicativo de celular. E quem conta pra gente é o Renan Porto. Pais e responsáveis de alunos das escolas municipais de São Paulo vão ter que usar um aplicativo de celular para comprar os uniformes. A Prefeitura vai disponibilizar um crédito de duzentos e quinze reais por estudante, que só poderá ser usado para aquisição dos uniformes. A ideia é evitar transações em dinheiro. Agora, as roupas poderão ser adquiridas ao longo do ano letivo inteiro. As famílias vão poder decidir de que maneira usar os duzentos e quinze reais para montar o kit de roupas. Os pais que não possuem smartphones receberão um código para fazer a retirada dos uniformes. São cerca de seiscentos e sessenta mil estudantes matriculados no sistema de ensino da cidade de São Paulo. A Prefeitura vai publicar um edital informando as especificações para que lojas se cadastrem como fornecedores do material. O segundo edital vai ser publicado para escolher qual empresa cuidará da administração do sistema do aplicativo. Secretário Municipal de Educação, Bruno Caetano, afirma que o novo modelo tende a aumentar a qualidade do produto. O processo de aquisição passa a ter três pontos de controle de qualidade. O primeiro ponto de controle é o ponto do credenciamento. O segundo ponto de controle é no momento da compra pelas famílias. E por fim, os testes laboratoriais que serão encomendados pela Secretaria Municipal de Educação. Na semana passada, a Prefeitura cancelou a licitação para a compra dos uniformes destinados aos alunos da rede pública municipal. Segundo a gestão Bruno Covas, foram encontrados problemas em todas as empresas que tentaram se credenciar como fornecedoras das roupas. A compra custaria 130 milhões de reais aos cofres do município.